E a gente vai começar a nossa gravação de CD ao vivo Aqui pelo Pingo de Oro Desse jeito, tocando as barcantes Do jeitinho que a galera de Mosqueiro dá valor Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir E essa música? Mas especialmente aí pra mãe do Lohan Camisa 10 Alô Maico, alô Elisângela Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu... Ai, com quem será, Pingo? Quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Manda H47 Manda H47 Manda H47 As balas Vamos lá Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se algum... Meu amigo Seco Seco na mídia Isso Obrigado meu brother Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Qual é o teu DJ, Seco? Qual é, mano? Fala pra mim É o comandante na parada, ladrão E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu... Ai, com quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Marcante! Roque! Roque! Bado Pingo! Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Viu o show do comandante Sempre em nome? Solidão Agora é tarde demais De RS Não quero mais você Não volta atrás Loja de carne no CDP Tem nome e sobrenome Hoje eu vou sair E aí, Rafael Santo? Com a galera do rock Loja de carnes RS Fechado com o comandante DJ Gargaminha Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar Vira a batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe Negro Deixa na batida Gargaminha Batidão Virando as melhores Vem mosqueiro Pra galera Essa aqui Pra quem sabe cantar Vou baixar Quero ver vocês agora Canta aí Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade E aí, Peter? Galera do céu Galera do céu Tanta de parabéns Som top Cristalino O que eu faço O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está? O nosso amor Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que tanto Júnior Boteiro Obrigado, Júnior DJ Vitinho Pra sempre amor E a gente fazendo onda Aqui pelo baile do comandante Mais que um sonho Mais que lembranças Valeu, Tiago Uma louca paixão Tamo juntos Aqui Vem e diz pra mim Aqui Vem e me fazer feliz Dar sempre amor Cd de marcante No pingo de ouro É o baile do comandante Só quem está apaixonado Vai cantar que eu quero ouvir Canta aí, Mosqueiro Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira E aí, bebê? Uh, bebê Mas conquista só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o... O comandante tocando no cavalo! O comandante tocando no cavalo! O comandante tocando no cavalo! No chão No chão Que você deve amor É do seu jeito Coração quebrado e orgulho Tu gosta do cavalo, né? Viva mal Assim Cavalo e Tomás Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim E assim morrer de amor Gira na marcança e gargamine agora 3, 2, 3, 2, 1, vai! Uma de 20 não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Só pra começar Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer E você? Você me feriu, mas Você veio dizendo eu mudei Pois querem festa? E o comandante chega e incendeia tudo Pingo de ouro! Meu amigo Rodriguinho dos Humildes Um abraço com muito carinho pra você aqui do comandante Ele tá na área Tá aqui Curtindo o DJ que ele gosta Aqui Eu te tiro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua E hoje, domingo, vamos estar no Londres Pub O pub mais charmoso do Augusto Montenegro Todo domingo Londres Pub É o comandante É o gargalo Banda Rister Banda Rister Bicha pressão De sucesso Pra endoidar Banda Rister Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Vira e vira e vira na parte da gargaminha Príncipe Diego Tá aqui com a gente Curtindo no Pingo de Ouro Alô Diego Com você Viajo na batida Me dá prazer Vem logo pros meus braços Me aquecer E se você não vem Eu vou enlouquecer Preciso de você Yeah Meu amor A noite está fria Meu parceiro Leno Sozinho Patrocinador oficial do comandante Peças e acessórios de carro É com o Leno Ele tá aqui com a gente Aqui A dança e não pare A festa de aparelhagem Não tem quem compare Eu sei que você vem Joga a mão pra cima Eu vou curtir esse som Doar de fogo Arrasta fovão Com o DJ Erickson Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Faz o S Faz o S Faz o S Eu vou curtir esse som Doar de fogo Arrasta fovão Com o DJ Erickson E o DJ Juninho Joga a mão pra cima Faz o S Isso aqui tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga todo mundo lá pra cima Bola gargaminha Esquentando Balançando Galera do Bosque e Lanche Meu amigo Cristiano Alô Cristiano CD ao vivo Te liga Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando de amor Eu ia pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para gozar Falando Baixinho Júlio do casal feliz E aí o Júnior Pra cima Pra cima Pra cima E aí o Júnior Pra cima Pra cima E as marcantes Diferenciadas Eu falei Diferenciadas Pra cima Pra cima Michel Pra cima O amor que um dia Eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de mim Minha amiga Bruninha Beijo pra você Alô Valkyria Rock doido com as duas Quando elas se juntam O bagulho é doido Tá em nada não É rock doido Não pode balançar muito Por causa da perna Pelo amor de Deus Na mãe Na mãe Na mãe Todas coelhetes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é Cicoelho I love you Deixa na batida Cargaminha vai virando Toma na batida Toma no batidão Isso aqui tá solteiro Joga a buzinha pra cima Joga todo mundo Joga todo mundo Joga lá pra cima Joga Vem Bruninha Vem amor Vem ver a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você Deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Não para Não para Não para Gargar Jomis Seu nome de emoção E aí mani Só não vale dormir Sabe Boca de chuveir Ah não Boca de lama Não tinha como Viver na solidão Sem você Me aceitir de novo O meu amor Vou te dar Vai ser Sempre Até a lua Eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem 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 aqui Vem 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 me amar Eu sou GDK Filho GDK Eu sou GDK E pra sempre Eu vou ser Ricardo Mas sozinho Mas sozinho estou Só não posso Explicar Por que o destino Meu amigo Daniel Promoter Um abraço pra você aqui do Comandante DJ Gargaminha Curtindo o Viu Whatsapp O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby onde você está O nosso amor Foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem e diz pra mim Que também me amou O nosso amor Foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e fazer feliz Pra sempre amor Vem e diz pra mim 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 As marcantes Cholando no Celta Te liga Qual foi, Dequina? Tá dormindo aí, cara Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me aquece Tomou conta do meu ser Dia e noite eu penso em você Fico esperando a... Se ele não fizer merda, não é ele Pra gente se ver, não só te peço, não demora, não Essa saudade tá doendo... Se ele não soltar fora do tempo, não é ele Eu não consigo mais me ver sem o seu amor Eu procuro um motivo... Essa é a minha produção, meu irmão Dizer que eu te amo, amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Me dá paz Eu não consigo mais me ver sem o seu amor Eu procuro um motivo pra... Selou Contrar e te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz, minha paz Sabadão do Pingo de Ouro e o Comandante Detona É muito rock! É muito rock! O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar Curtindo o som Do águia de fogo, amor DJ L só tocar E Juninho a metralhar Os nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby, agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Levante a mão e faz o S Ao som da guia de fogo Faz o S Com o Super Pop O arrasto é fogo DJ L e L e o som E Juninho o pop Metralhando o salto e o saco Super Pop É o lagar de fogo Grita o meu lagar! É o gargar, minha porra! Ele Arreda que o gargaminha chegou Cheguei, bosqueiro! Se você pensa, pensa Principalmente quando vai dormir Você é bobo, fingir que esqueceu Aquele amor entre você Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei Quando você falou O que é o vilão novo Passou por mim Não quis falar Pita! Quando o rapaz Afonçou É o nome da emoção O homem que deixa o Celtão milgrar E pra mim é uma satisfação muito grande Você Está tocando junto com a galera do Celtão O braço E eu fiz me também O cavalo inomável Bora meu cavalo Bora meu cavalo Talvez você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Que estão Até nada Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você É amor, não é? É amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Marcante Pingo Sabadão do Comandante No Bado Pingo Daquele jeito DJ Garga Banda Zero É o Comandante É o Garga Bora seco Como é que é? Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Baixinho que me ama Só você conhece Cada parte Cada Equipe Super Quente Você vai com a badalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ Rafael Josias E Darlan Eles estão Achei com a pada do amor É o Búfalo do Marajó É o Búfalo do Marajó Cando o Berrante Você vai entender Que o meu amor é só pra você É o Búfalo do Marajó É o Búfalo do Marajó Cando o Berrante Você vai entender Que o meu amor é só pra você É o Búfalo do Marajó É o Búfalo do Marajó É o Búfalo do Marajó E doida! Olê, olê! Tecnomachine! Deixando a batida Deixando a batida Joga a mão pra cima Joga todo mundo Só quem nunca pulou a cerca Faz o chifrinho pra mim aí Faz o chifrinho Gira o lacinho Faz o chifrinho Gira o lacinho Gira, gira, gira Gira, gira, gira A galera endoidando No bato pingo E o comandante não alivia! Banda caras A cara do sucesso Equipe chifrinho Presidente Michel Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rola um tempo Obrigado meu parceiro Thiago Obrigado pelo convite E a gente chega na humildade Com o intuito de levar alegria pra galera Hoje é aqui pelo pingo de ouro Famoso bato pingo em São Francisco Obrigado galera de Mosqueira Valeu minha rapaziada de São Francisco Cês são fora Cê chora filha Choro em silêncio Choro por ti Se errou pra que insistir Choro em silêncio Choro ao ver A solidão te enlouquecer E sem nós dois nada é igual Vai ver 1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Flores Boca de chuveiro Me deixou em segredo Me desarmou Meu Deus O fim do mundo O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô Na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Toma na batida Toma, toma no batidão Toma na batida Toma, toma no batidão Na batida, na batida Bora gargaminho Pega, 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 pega Pega essa cachorra Pega o balde, pega o gelo Red Bull e Black label Pega o balde, pega o gelo E pega, pega E pega Caralho É o Frieza Produções Traz um uísque, um balde de gelo, manda trazer os que te adipo E Frieza Peter, tu conhece o Frieza, Peter? Hoje ele vem e curtiu o saltão Dança do pai, dança do pai, fia na vida Bora, Frieza! Tá gravando? Frieza! Tá gravando? Por que você matou o bebê? É ele, garoto! Olha só, olha só, olha só Tá gravando, Michel? Tá gravando, tá gravando Vem mamando, vem cheirando Vem dois anos, vem a galinha, vai colocar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na batida Toma na batida Toma na batida Catucadão, catucadão Olha só, olha só Catucadão, catucadão, catucadão Essa batidinha é maneira Bora, Peter! Olha só Produção DJ Adriel de Mosqueiro Um DJ pra fazer Frieza! DJ 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 China Joga pra cima Joga pra cima! E doido! E doido! E doido! Aguenta, mas eu perdo, aguenta, mas eu perdo, aguenta Aguenta, mas eu perdo, aguenta Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Então eu me preparo no canal das aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Qual o melody romântico Eu vou ver com o DJ que tocando Mas no momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Não merece verdade Música Aparelhagens, tá estourado E pensar que você não corresponde Rola em mim, bem assim Rola em mim E não vou nos procurar Por você, de vez é lento e sinal Eu me apaixonei em matar Te conheci Jogo pede o convidante a encontrar Mas se for que a paz eu me bloqueia É melhor aceitar Game over pra esse amor Acabou, não vou aguentar Tudo que eu fiz foi investir nesse amor Acabou, você foi embora e me abandonou Acabou, e agora o que me resta é chorar Acabou, e agora o que me resta é chorar Vou acabou A gente não der certo junto A gente fica errado mesmo O importante é o amor que a gente faz sonhar Eu, eu, tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história O feijão que Deus quiser O amor não vem Na hora que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar Pense, pense-pense-pense-pem Pense-pense-pem É Só vejo o melhor em ti Quando eu tenho jeito pra viver No teu peito E não julgar Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Dentro do mundo Buscando pra nos madurar Que foi no vivo